O Espiritismo na minha vida foi um divisor de águas e, amando profundamente Jesus, não concordava com Ele naquela cruz dentro das igrejas. Ao tomar ciência da doutrina espírita, encontrei ali o Cristo que eu idealizava, aquele que amava e que estava junto aos homens para o progresso e o crescimento espiritual. Compreendi que a vida material e a vida espiritual se comunicam uma com a outra indefinidamente e que não há esse divisor pela morte onde a criatura se extermina em um túmulo frio. Esta, então, é a grande importância do Espiritismo para a minha vida, que me fez melhor e está me fazendo melhor, porque ainda não me considero alguém merecedor de qualquer mérito. Eu posso dizer que eu sempre fui espírita, apesar de ter conhecido a doutrina espírita aos 17 anos, mas quando ela chegou na minha vida, ela foi assim, completa. Ela me envolveu totalmente. E graças a essa luz, graças a essa doutrina, eu tenho condição de enfrentar as dificuldades do dia a dia com entendimento, com sabedoria, e posso até dizer que sou muito feliz por isso, apesar dos problemas que a gente enfrenta, porque a doutrina não evita a gente de ter problemas, mas dá força, coragem e perseverança para a gente enfrentar. Mais do que uma importância que o Espiritismo tem na minha vida, eu diria que ele é estruturante da minha personalidade, da minha forma de pensar. Sou muito grato aos meus pais, aos meus avós, que me inseriram desde criança no Espiritismo. Isso me fez compreender a vida por esse ângulo da espiritualidade, da vida após a morte, da reencarnação, da compreensão da lei de causa e efeito, e isso hoje me constitui como ser humano e me faz muito feliz perceber que a minha forma de pensar foi pautada numa doutrina libertadora e consoladora. Obrigado. 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 Obrigado.